O país já está em estado de contingência por causa do risco de incêndio. Queimadas, trabalhos com máquinas e fogo de artifício estão totalmente proibidos. Há rotinas que vão ter que ser repensadas até 15 de julho. O estado de contingência que entrou em vigor à meia-noite pressupõe novos cuidados para todos. Se estava habituado a caminhar em plena floresta, fica a saber que é proibido circular em espaços florestais. É igualmente proibido fazer queimadas, trabalhos nos espaços florestais com uso de maquinaria ou fogo de artifício. E não estranho por isso ver proteção civil, GNR ou PSP de forma mais visível em áreas sobre vigilância. Até porque a declaração da situação de contingência implica o imediato acionamento de todos os planos de emergência e proteção civil nos diferentes níveis territoriais. Traz também um reforço o dispositivo dos corpos de bombeiros para a contratualização de até 100 novas equipas mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros. Implica ainda a elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com o reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização e considerando-se para o efeito autorizada a interrupção da licença de férias ou a suspensão de folgas e períodos de descanso. Entre as medidas está também o reforço da capacidade de atendimento do Serviço 112 para onde deve ligar se vir algum incêndio por perto. Tudo isto acontece devido ao agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45 graus em algumas zonas do país. A próxima quarta-feira, por exemplo, deverá ser o dia mais quente do ano, onde são esperadas temperaturas máximas de 46 e 47 graus em certas zonas do Alentejo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho